Em Varginha, no sul de Minas, uma idosa morreu ao ser atropelada. A polícia está em busca do suspeito. Repare que o motorista do carro verde dá ré e atinge a idosa em cheio. A vítima, Iris Maria Reis Rodrigues, de 78 anos. A idosa era natural de Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte, mas morava em Varginha há 46 anos. Conversamos com a nora de Dona Iris. Ela disse que o motorista foi até a casa onde mora, que fica a poucos metros da residência da vítima, e começou a gritar. Gritar de uma forma desesperadora, falando que a minha sogra tinha sido atropelada. E meu marido saiu correndo na rua, descalço, saiu correndo lá, minha sogra estava deitada no chão. Foi um susto muito grande de ver a minha sogra ali no chão. O motorista saiu e não prestou socorro. Ele simplesmente abandonou a minha sogra de idade de 78 anos e ela estava tirada ali no chão. Dona Iris morava nessa casa de número 131, aqui na rua João Evangelista. Segundo a família, a idosa tinha ido até a casa de uma vizinha levar um cartão de agência bancária que haviam esquecido na paróquia do Rosário, onde ela frequentava todos os dias. Ela foi atropelada bem aqui, em cima da sinalização de pare, e não teve tempo de reagir. Todos os dias ela ia à missa, foi muito cuidadosa. Foi um susto, um baque para a gente, um baque. Eu ainda, assim, a minha ficha ainda não caiu. Fomos até a casa do motorista para tentar ouvir a versão dele. A esposa informou que desde o acidente, ele não apareceu no local. Só as lembranças agora. Deixou grandes ensinamentos. Mãe Kon-Falça. Mãe Kon-Falça.